Além da relação comercial que vem crescendo entre Brasil e Colômbia, os dois países também ampliaram as trocas culturais e educacionais nos últimos anos. Um exemplo disso é o Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, criado em 1995 em Bogotá, para incentivar o ensino da língua portuguesa e também para divulgar a arte e a literatura brasileiras. Esse prédio no tranquilo bairro de Chapineiro, em Bogotá, abriga o Instituto Cultural Brasil-Colômbia, o Ibraco. Quem entra aqui é como se atravessasse a fronteira rumo ao Brasil. O instituto foi criado em 1995 pelo governo do Brasil, por meio da Embaixada Brasileira em Bogotá, para incentivar e promover iniciativas culturais e educacionais. Aqui é um espaço, por exemplo, para aprender a língua portuguesa e conhecer melhor a arte e a literatura do Brasil em território colombiano. Os colombianos sempre têm gostado da cultura brasileira, da música, da literatura, do futebol. Mas nos últimos anos, na última década, eles descobriram também que o Brasil oferecia uma opção de estudos, uma opção acadêmica muito importante. Então, tem um número crescente de colombianos que viajam no Brasil para fazer seus estudos de pós-grado ou doutorado. Aqui no instituto, tudo lembra o Brasil. Inclusive, cada sala tem o nome de um estado brasileiro. A sala que a gente vai entrar agora, a sala 7, chama-se Mato Grosso. Os alunos dessa sala já estão em um nível avançado no português. É o caso, por exemplo, da Maria Fernanda. Maria, muito difícil aprender português? Eu acho que não é uma língua tão difícil. Só algumas coisas, como a gramática ou a acentação, são um pouco difíceis. A Maria está aprendendo português para fazer a prova do CELP-BRAS, que é o certificado em língua portuguesa para estrangeiros. E assim, poder fazer uma especialização no Brasil. Assim como ela, outros alunos estudam o idioma com o mesmo objetivo. Eu estou estudando português porque quero fazer minha pós-graduação no Brasil. A Evelyn Caro já até comprou passagem para o Brasil. Ela vai estudar no Rio de Janeiro. Apesar de conseguir se comunicar muito bem em português, ainda tem dificuldades em pronunciar algumas palavras. Eles têm umas palavras que têm o som na salição e com muita dificuldade para sua pronunciação. E é para treinar a pronúncia que muitos estudantes passam boa parte do intervalo na cafeteria do Instituto Cultural Brasil-Colômbia, como conta a chefe de cozinha, Juracy, que vive aqui na Colômbia há 18 anos. Adoro estar aqui na cafeteria para falar o tempo todo em português, escutar música. Eu falo todo o tempo em português, né? Porque eu não sei nem falar espanhol, eu sei. Só um portunhol que eu arranho. E além das aulas de português e literatura brasileira, aqui também é possível aprender dança, claro, no ritmo brasileiro.